E aí galera, beleza? Minicraft aqui, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui então do Battlefield 4, no modo campanha. Ah, eu tô vendo aqui as configurações, eu acho que o áudio. Tá bom assim, vou tirar 55, qualquer coisa depois a gente mexe, primeiro o chave 60, tá? O vídeo aqui tá em alto, fechado por enquanto, cadê esse vídeo que tá lá, beleza? Ah, vamos iniciar aqui o modo campanha, vou começar a nova campanha, terceira idade de começar, sim. Vamos lá, vamos no normal, né? Porque, é. Fazendo load, cara, eu vou pular os load aqui, hein. Tchau. 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 Eu quero ver Onde é que A T, né, que tira o laser Muito chato o laser Ctrl, se agacha Ótimo Cara É aqui BF4 É insano Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde, pra onde Eu tô voo Eu tô voo Cara, como que eu dei a Como que eu consegui É pra cá, então Não Janela, não Subir, não Essa porta aqui Essa porta aqui Olha os altários ali Eu vi Que você conseguiu despistar Calma Onde você tava Vim direto pra cá Depois que entrega Pelo os ares Eles eram russos, né Operações especiais Uma hora tava lá Depois sumiram Respira fundo aí Tá com as informações Tá, tá, tá aqui Mandou bem É, tá Já tá de dia Temos que chegar ao ponto de extração Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você Vou quebrar o silêncio de rádio Lápide 3 Aqui é Lápide Líder Qual a sua posição? Lápide Líder Vindo do Norte Estão na minha cola Solicito cobertura Para a minha retirada Entendido, Irish Deixa com a gente Hacker, essa equipa Se prepara Viu a cobertura Fica em posição na janela Tem que proteger o Irish Tem munição no caixote Agora esse cara aqui É muito chato É, tem munição no caixote É, tem munição no caixote Vindo da cobertura na janela Não atira Olha ele ali O Irish O Lobo Matou Lobo não, cachorro Agora é lobo Show pro cachorro E vice-versa Não, não tô vendo Já era Pegamos todos Limpos Me dá uma mão Você tá bem, Irish? Porra, cara Essa casa segura Não é tão segura assim Lápide, avançando Fortaleza, aqui é Lápide Líder Estamos com o pacote Entendido, Lápide O helicóptero está chegando Coloque seu pelotão em posição Desligo No saguão Ainda não nos liga Vamos acabar com eles juntos Marquem-se que tem o sinal Como é que dá sinal? Sim? Creio que apareceram mais Como é que eu dou? Um aviso pra atacar, cara Ah, peraí Eu sabia Teclas vinculadas Cadê? Ativar Ativar de papo Comunicação Comando Comandante Cadê? Cadê? Correr Mirote Que estava agachado Eu já vou posicionar De pé não E F1 Não Aí eu descubro daqui a pouco Beleza Opa Pega então, Otário Valeu Caraca Pega aí Eu ativei o único Eu ativei o único, cara Que droga Desgraçado Nossa, eu fui muito feio Como é que saiu do alto Calma aí Já vou achar H B V V Alto Alto V Tá, beleza Já tô aqui O que é que os caras vão fazer É um explodir Parede Todo mundo bem Essa é a nossa saída Hacker Vê se tem explosivos nas caixas Tem, parça Ahn... C4 Beleza, hora do show Onde, onde? Ahn... Fogo na bala, galera Nossa, travado Acontece Lápide Líder Aqui vai Zoom Estamos chegando Qual o seu TEC? Bom te ouvir, Rock Estamos a caminho Leva seus homens pro telhado Não me deixe esperando Opa, vamos ver o visor tático Não, cara Visor tático Tô Ali Tá, tô vendo, cara Aquele prédio lá É isso aí Aquele é o ponto de extração Beleza A Hawkins detectou Movimentação hostil Tá vendo ele? Ó, aquilo lá Não é o sudoeste, cara Vamos lá Vamos trocar Vamos pegar Não SG Ótimo Alguma coisa errada Com o que não está De correta Olha de novo Vigência setores De olho no alto Sim, cara Olha, tem um tijolo Flutuando ali O cara não cai E aí, vai avisar os outros Atenção O sensor mostra Assinaturas de calor à frente Alguma chance de ajuda Tá Tá Como é que eu mostro os alvos para ela, cara? Só aguardando os alvos Só aguardando os alvos Opa Opa Não, não é o que eu mostro os alvos Não, não é T Ahn Vai ver Cara Não é X Finalmente, cara Acho que foi aqui, hein Ah, velho Ah, velho Tá sem munição Calma aí Preciso recarregar Ok Vamos continuar Pegar esse caminhãozão aqui já Só aguardando os alvos Olha os caras aí, ó Uhul Relaxa, cara Olha os caras aí Atropelar Tudo já é Esse caminhão passa por tudo Nossa Ô vagabundo Ataca aí, ó Desce, 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 desce Ok Mande os alvos Calma aí, calma aí Aguardando os alvos Aí, ó Boa O cara faz uma confusão, velho Recarregado, só um segundo Granada Boa, agora tá fácil Só aguardando os alvos Aí, eu já mandei, ó Sai fora, velho Tá me trancando Tira o vagabundo Ali, ó Que inferno Aí Então tá, beleza Ó, granada Opa Aguenta aí, tá recarregando Beleza Pronto, pra sair Mais um otário Ali Tinha Agora já era Morre, coisa ruim Tá até bugado Ô, cara Leva tiro na bunda Não, cai Positivo o que, cara? Tá loucão? Espera Recarregando Vamos lá É, aquela vai se fuder Já mandei, cara Vai lá Beleza É pra onde, cara? Minha, eu sei Gastei a granada à toa Caraca Caraca, eu tô todo perdido, velho Beleza Ah, o tubo de drenagem, cara Tá ótimo Eu preciso de munição Só isso É aqui mesmo Vamos pegar mais C4 Não Não Complicado Bom, é coisa ruim Que otário, cara Caiu Nossa Eu vou morrer Sai, 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 sai Ok Ótimo Já era Já era Já era Já era Onde, desgraçado? Ele tá me empurrando aqui, velho Sai fora Já é Onde, velho Só granadinha Vou rolando a faca Tem Nossa Tem muito cara lá Vou botar uma banda em caminhão Enquanto isso Vou procurar munição Munição, munição, munição Eu vou ter que voar Não, não, não Ah, não Aqui mesmo Eu vou trocar, galera Eu vou ir de Que droga Vamos de Vamos com a sniper Fuzil de precisão Não tem Nós temos nenhum ainda Não temos nenhum Ahn Então eu vou pegar isso daqui Isso é bom, isso? Caraca É ruim isso aqui Tá louco Já era Já era Esse aqui é meio Estranho, cara Mas é da horinha Ó lá Querem ser terroristas Cara Vou morrer aqui Para as forças especiais Ah, beleza Todos eliminados? Só mais um Cara escondido Atrás da pedra Lá Na moita Morreu Só pra agitar mesmo Opa Tem que recarregar É o cara lá Já era Vamos seguir Tá ali Ok, cara Estamos indo Top Top essa fábrica Tem muito detalhe Aqui, cara Isso deixa o jogo Muito pesado Mas que papo é isso? Bora Bora subindo Bora Bora Ai, bota Bota elevador Rápido Rápido Líder O radar está pitando Inimigo Vindo pelo ar É, bota Socorro Socorro A churro 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 Vai ser possível Nossa Pegamos Nossa arma Não Só corre Os cara Como assim Os cara É possível O cara Queria atirar No No helicóptero Estamos indo Eu acho que não vai dar É É É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. 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 É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho